Fala baixista, beleza? Aqui é Rafael Dovalli. Bem-vindos ao primeiro episódio do Alternative Grooves. Estou aqui com o Raul, que é um aluno meu presencial, e o Raul sempre chega com músicas exóticas aqui na aula, me mostrando, e aí tivemos a ideia de fazer um quadro aqui no canal do Toque Mais Baixo com o base cover dessas músicas. Então, tem muito conteúdo bacana. Hoje é o nosso primeiro vídeo da banda Wolfpack. Fala um pouquinho da banda, Raul, pessoal. A banda, eu cheguei a conhecê-la ano passado, é uma banda que está fazendo bastante sucesso agora. É uma banda de funk e fusion. Eles se inspiraram bastante nas sessões rítmicas das bandas antigas, que trabalhavam em estúdio. E é tudo pessoal da Universidade de Michigan, então eles tudo são estudados na universidade lá. E tem um baixo bem marcado, né? Sim, o baixo da banda é uma das coisas que mais marcam mesmo no som deles, que é um baixo com uns grooves muito sólidos, e até algumas vezes simplista, dependendo da música. Bacana, e o nome dessa música, Tintal, será que tem a ver com o Tintal do Jaco, alguma referência? Porque lembra, né, os grooves tem partes lá que remetem ao Jaco, né? Com certeza, principalmente por ser tão sincopado com a bateria. Entendi, massa. Então, bora lá! Tintal do Jaco 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 Tintal do Jaco